O primeiro link está sendo executado em cima do acorde de som menor Fácil do sobreposição de arpejo Fá com sétima maior, Si bemol com sétima maior, oitavo, esse mesmo arpejo Depois eu toco Sol menor 7 e 9 Então fica com palhetada sweep, é claro O próximo link também está em cima do Sol menor Eu faço uma sestina com seis notas na mesma corda Tocando vários ramerons e pull-off E no final eu toco um bem Próximo link eu toco em cima do Lá 7 O que eu faço? Faço uma menor harmônica, uma escala menor harmônica de Ré Então fica partindo aqui da quinta, do acorde E repouso na nona Agora esse padrão, ele é sete notas em um tempo Fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E repete ele de novo Então fica Em cima do acorde Lá 7 E é isso aí Tchau Tchau